Agora olhemos para Portugal, nós estamos a uma semana, estamos na última semana de 100 aulas, o ano letivo oficial nas escolas públicas vai começar de amanhã uma semana, a partir de amanhã uma semana, dia 14, e depois do comentário aqui na semana passada, surgiu finalmente, no fim da semana, sexta-feira, é verdade, o manual de recomendações da Direção-Geral de Saúde sobre o que fazer nas escolas para ir a viar. Mas, Roberto, eu lio-te de cima a baixo. Acho que há coisas... É grande. É grande. E também li alguns documentos que escolas privadas estão a enviar aos pais para poder fazer um certo comparativo, sendo que todos obedecemos à mesma regulação do ponto de vista das precauções sanitárias. Podem haver diferenças a mais. Eu acho que há uma coisa que tem que ser dita, não é a sete dias de as escolas abrirem que se pede às escolas um planeamento meticuloso. Porque se é certo que o Ministério da Educação já tinha feito um guia-geral antes do início do verão, a verdade é que toda a gente estava à espera deste documento que daqui a sete dias entra em vigor. Bom, eu acho que há coisas que estão certas, outras que me deixaram preocupadas, e sempre com a procura de uma posição que seja equilibrada nas coisas, vamos lá ver o que é que está certo. Está certo defender o princípio do ensino presencial. Nós não podemos deixar mais um ano, gerações inteiras, sem um ensino que seja 100% eficiente. Isso é muito importante até para a mobilidade social da sociedade portuguesa. Eu acho que a distância social, que no início se cria dois metros, mas olhando para muitos dos estabelecimentos, é possível, é um metro. É aquela que está recomendada. Estou de acordo com a regra do uso da máscara. Eu comecei a dar aulas na universidade, no mestrado da nova SBE, há uns dias, e fui muito auxiliado, porque sabendo que era muito difícil dar uma aula de três horas e meia com máscara, pedi um microfone, e isso reduz quase a nada aquilo que se perde com a máscara. É o tipo de coisas que se planeia com o tempo. E fiquei contente que tivessem determinado para os transportes escolares a regra de que não podem estar 100% de lotação. Há uma restrição, dois terços. E que tem que haver gel à saída e à entrada. Isto prova, normalmente isto está à carga das câmaras, mas isto prova que era possível ter feito um esforço maior nos transportes públicos. Vamos agora àquilo que me deixou perplexo, para não dizer preocupado. O primeiro ponto é que a Direção-Geral de Saúde teve medo de responder à pergunta e se há um contágio numa turma, o que é que se faz? Que é uma pergunta cuja resposta é decisiva. Eu acho que é uma pergunta determinante. Bom, para evitar pânico, desigualdade, porque se isto é de acordo com o caso concreto, numa escola vão decidir, a Autoridade de Saúde decide de uma maneira, noutra escola decide de outra maneira, todos se sabem em tempo real, e vai começar, pode começar, uma argumentação de que estão a decidir coisas diferentes para estabelecimentos que ministram o mesmo ensino. Eu acho que, evidentemente, não gostaria muito de ter dito uma coisa. Há uma infecção numa turma e a turma é testada, para a defesa de todos, incluindo e começando pelos próprios alunos. Depois, também não há um racional. Eu percebo perfeitamente que as autoridades queiram ir por degraus. Ou seja, uma coisa é um contágio numa turma, outra coisa é um contágio num espaço comum, outra coisa é um contágio num feitório, outra coisa é um contágio numa escola. E, portanto, a última rácio é, obviamente, fechar a escola. Mas, até lá, tem que haver um racional. A gente tem que ter a noção de uma coisa que se aplica ao país inteiro como parâmetro geral, que é o que é que é um surto, o que é que é um risco elevado. Isso a Direção-Geral de Saúde não diz. Estranhamente, não há medição térmica, apesar do documento falar na febre, página sim, página não. E eu acho que há outra coisa que não se sabe, compete ao Ministério da Educação. Se uma criança tem que ir para casa porque está infectada e tem que fazer uma quarentena, qual é o ensino que está previsto do ponto de vista digital para que essa criança não se atrase? Essa ou ela e as outras que terão que fazer essa quarentena. Sobre isso não sabemos nada. E também não sabemos nada sobre quantos... Pois, já nós, em junho, tivemos um problema com a falta de rastreadores, aquelas pessoas que vão fazer os inquéritos para saber quem foram os contactos das pessoas. Se nessa altura, quando não tínhamos 1.9 milhões de estudantes a irem às escolas como agora, houve falta de rastreadores... Mais as suas famílias em movimento também. Nem mais. Eu acho que convinha saber, para uma situação mais complexa, quanta gente aqui a gente tem a mais. Temos, felizmente, a mais a aplicação. E eu, tendo muito respeito pelos direitos, liberdades e garantias, começando pelo de todos nós, cada um de nós, eu acho, como lhe disse na semana passada, que vale a pena fazer o download e contribuir para o bem comum e para que haja uma detecção precoce. precoce.